Com certeza você já ouviu falar em injustiça, mas injustiça urbana. Para quem ainda não conhece o termo, injustiças urbanas são aquelas que acontecem dentro da cidade e dizem respeito aos gestores mais diretos, como os prefeitos. Elas envolvem desde as condições de qualidade de vida até o direito que grupos com menos recursos econômicos têm de acessar espaços com mais infraestrutura. Nesta semana, o Centro de Estudos da Metrópole da USP promove o encontro com pesquisadores do Brasil e internacionais para discutir esse tema. A repórter Gihana Rodrigues traz os detalhes para a gente. Acompanhe. Entre as injustiças urbanas mais presentes nas grandes cidades brasileiras está a segregação social. Não existe nenhuma lei que impeça um grupo de morar ou frequentar o mesmo local que o outro. Nesse caso da segregação social, são utilizados mecanismos, como as barreiras econômicas, por exemplo, quando um local se torna muito caro para viver. E aí acaba delimitando espaços com menos infraestrutura para eles morarem. E aí isso a gente pode considerar um tipo de segregação de fato, né? É uma segregação que é muito comum nas cidades aqui brasileiras e ela recende grupos, por exemplo, a comunidade negra, a comunidade das populações mais pobres, a viverem em lugares que não necessariamente eles escolheram viver. E isso afeta diretamente o bem-estar deles, né? A gentrificação é uma outra forma de injustiça urbana, que também age de forma cruel, uma vez que expulsa os moradores de uma área que começa a ser valorizada. Evanisa Rodrigues, militante da União Nacional por Moradia Popular, afirma que esse processo é perceptível até no preço do pãozinho da padaria, que fica mais caro. Cada vez que um bairro, né, que antes não tinha uma infraestrutura adequada, que antes não tinha condições melhores, começa a ganhar essas condições, ele vira uma mercadoria mais valiosa e que é adquirida por esse mercado e vai transformando esse lugar e expulsando os mais frágeis, né, os mais pobres. Esse processo de expulsão que a gente viu ao longo de toda a história das nossas cidades, né, continua vivo até hoje e fazendo com que milhares de pessoas sejam expulsas desses territórios melhor localizados, com melhor infraestrutura. Quem passa por essa injustiça urbana, de ser expulso do local da cidade com mais acesso a direitos, muitas vezes tem mais dificuldade até de encontrar um emprego, pela distância de onde vive, além de ter de utilizar transportes públicos mais precários. Para barrar esse processo, o poder público precisa adotar políticas públicas eficazes. Por exemplo, né, a demarcação de zonas especiais de interesse social, a não possibilidade de você remembrar áreas, né, que foram anteriormente destinadas à moradia para ela continuar sendo utilizada por outros segmentos, né, você tem investimento para a permanência das pessoas, né, com investimento em habitação, por exemplo, para as pessoas permanecerem nos lugares mais centrais da cidade. Então, com essas políticas, você vai tentando, não vou dizer frear, talvez a gente não consiga frear, mas consegue minimizar esses impactos. É preciso acabar com a naturalização das injustiças urbanas para combatê-las. Além das questões econômicas, o poder público precisa garantir que os grupos historicamente marginalizados sejam respeitados e considerados iguais nas cidades onde vivem, com os mesmos direitos e deveres. A gente não consegue mudar isso só com redistribuição de recursos, a gente precisa de outros tipos de mecanismos também para tirar essa posição inferior que foi alocada em determinados grupos, né, historicamente, eles foram alocados em posições inferiores, eles precisam engarear esses espaços de igualdade. E essa igualdade, ela não é só com material, ela é também, ela é política, né, ela é social, então, cultural. O workshop Injustiças Urbanas, Reflexões Normativas e Práticas, que começou hoje, vai até 15 de fevereiro, das nove da manhã às duas e meia da tarde, e pode ser acompanhado no canal do Centro de Estudos da Metrópole, no YouTube.